e galera vamos lá mais um vídeo aqui para nós já deixa o like se inscreva no canal que é bastante importante entre lá no nosso grupo telegram é outras novidades e informações aqui do mercado de nfts e as informações aqui é sobre Instagram certo que anuncia sua integração aí de nfts aí com a rede com as duas redes que a blockchain certo da etéreo e da Polygon galera eles anunciaram aqui na quarta-feira dia 4 aqui vão ser visualizado assim exibido a 100 países certo esse padrão aí de arte digital e quanto criadores quanto compradores certo você vai aí tá comprando se você quiser também é como eu falei para vocês aqui ó vai ser a rede da etéreo e da Polygon certo essas duas vezes que vão estar aí dentro da plataforma do Instagram anunciando aí aqui mostrando esses nfts e futuramente em breve eles vão estar aqui ó colocando a Flau certo e a Solana isso futuramente é como o artigo fala aqui ó a doação faz parte da estratégia da empresa mãe meta focando no metaverso desde quando abandonar o nome é Facebook beleza é aqui um pouco mais falando agora novamente sobre os países escolher a escolha aqui das duas que da Polygon da etéreo beleza aqui mostra como usar então quem quiser usar aí veja se o seu aplicativo já pode já atualizar certo vai lá no pre-história e você consegue já atualizar beleza e para usar os nfts no Instagram usuário precisa entrar em configuração no perfil clicar colecionáveis digitais e então escolher uma das cinco carteiras compatíveis que são elas trânsito Alice meta mesc rimbom coinbase e da beleza então é bem aqui você vai aqui ó é perfil aí vem configuração e vai tá o nome aqui ó colecionáveis beleza eu acabei de ver meu meu Instagram não tá mostrando isso aí não tem também atualização recente agora mas futuramente nesse mês eu acho que vai ter atualização de todo mundo certo é bem que meu celular bem atualizado no Android mas não chegou aqui ainda beleza no entanto servidor ainda não está disponível para todos como acabei de falar certo para mim não tá disponível ainda então tenha paciência ainda se você não conseguiu entrar ou se você já consegue entrar avisa aqui no nos comentários que eu quero saber quantas pessoas aqui já no Brasil já estão tentando elas já estão comprando certo esses nfts eu já tenho acesso já essa opção aí desce nfts beleza é como serão os nfts no Instagram ou conforme a postagem meta os colecionadores poderão escolher seus nfts criados ou comprados de sua própria carteira para exibir no no Instagram e a partir disso a marca de colecionável digital aparecerá uma imagem permitindo que exiba mais informações sobre a arte como a coleção e os perfis de seu criador e atual dono então vai ser esse aqui ó certo vai ser tipo assim essas esses exemplos aqui beleza é vai tá aqui tá acho que vai vir aqui aqui ó colecionável digitais você aperta aqui vai aparecer mais informações aqui do criador dono quem tá possuindo agora exatamente tipo isso quando você aperta aqui beleza então mais ou menos desse jeito aí se eu não me engano deve se você comprar essa essa coleção acho que vai aparecer no seu perfil também deve ser isso ou vai ter uma abazinha assim colecionáveis digitais onde a pessoa pode ver qual são os nfts que vão estar presente eu não sei como é que vai ser ainda certo mas praticamente é isso aí por fim a empresa de marcas o que berg afirma que nenhuma taxa será cobrada pela postagem ou compartilhamento dos nfts de sua rede social então esse aí galera tá aqui certo é algumas informações bastante importantes para vocês saberem sobre o mundo dos nfts beleza então mais informações bem legais aqui para você estar por dentro quem quiser tá também com acho que vai poder comprar vai ter um mercado de nfts aí porque você vai conectar sua carteira é claro certo então vai ter o mercado de nfts dentro do Instagram onde você pode estar possuindo alguns nfts beleza galera lembrando alguns links vão estar na descrição no vídeo então espero que você veja esses links principalmente de alguns exchanges que não se cadastrou ainda na na coin é cripto.com certo vai estar na descrição no vídeo lembrando se você se cadastrar você vai ganhar o que 20 dólares beleza se você cadastrar através do meu código e lembrando aqui que a looppay lembrando que a looppay tá aqui galera para você comprar criptomoedas certo ou lembrando que a primeira compra é sem taxa você não paga nada você pega os menos 20 reais completo lembrando que o mínimo também é 20 reais que é muito mais fácil você comprar pela equipe a looppay beleza só você conectar sua carteira e menos de dois minutos vai estar o a moeda que você quiser na sua carteira lembrando que vai comprar diretamente no pics e vai vender também a gente vai vender diretamente no pics beleza também sei e aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí